Se várias não me satisfaz no meu banco de trás, então vai ser quem? É por isso que eu falo, mano. Sabe quantos caras mandou pra mim, velho? Duzentos conto, mano. Falando que ia quebrar qualquer um. Sinto que eu tô mais sagaz, de um tempos atrás eu tô mais além. Juro que eu gosto da grana, eu odeio a fama, mas sempre vem. Ela no banco da Rover, 50k na minha show. Calma, respiro. Vem sentando, vem rebolando. O que que esse cara tá falando? Mano, o cara tá de mini-use no X1, mano. O cara, ele tá de mini-use, raiado atributado, velho. Esse é a lenda. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, Jesus amado, mano. Desde sexta-feira pra fazer isso aqui, mano. É por isso que eu falo, mano. Sabe quantos caras mandou pra mim, velho? Duzentos conto, mano. Falando que ia quebrar qualquer um. Ai o cara chega aqui. O raiado atributado. Mas pra jogar o X1 tem que pagar? Não, mas, pô. Se o cara mandar duzentos, não tem como nem falar nada, né? Rejeitar o pedido. Tá ligado? Toma. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Como que vai? Não tem como. Não tem como. Esse cara vai puxar uma dor demais, velho. Esse cara vai, mano. Eu acho que ele vai pegar uma Mac-10. Ele vai pegar alguma arma que... Olha lá. O que que eu te falei? Meu Deus do céu, o cara é todo errado, irmão. O cara é todo errado, irmão. Ah, tá. Dia primeiro é dia 30, né? Aham. Voltar pra tentar. Tá o quê? Tá de ferinha? Ferinha, de ferinha. Não pode descansar, né, mano? Descansar, né? Descansar. Ô, Freitão, vem o Discord aí. Oi. Oi, Freitão. É, capa 3. Ô, Clemão, pode puxar capa 3 também depois. Pode puxar tudo aí, mano. Dá um pau nesse cara aí. Puxa a Mac-10. O que você quiser puxar, você pode puxar. O Freitão ganha a elva dele, hein? O Freitão ganha a elva dele. Pelo amor de Deus, mano. Eu conheço melhor as regras de x1. É a que eu nunca joguei na vida. Freitão ganha a elva dele. Fala, Vank! Opa! Vankyria? Não, tem que ter. Tem que ter uma moguisada. Tem que ter uma moguisada. Ô, chama o gorila aí, velho. Aê, rapaz! O Vankyria tá me devendo uma apanhada, hein, Vankyria. Eu acho que sem o Cauê vai ficar mais organizado o... Nossa, não sopa, mano. Posso quitar? Posso quitar, mano? Posso quitar? Ai, não. Aí tinha que quitar, hein? Não, mas foi duzentão. Vamos ficar vendo a misericórdia do cara aí. Enterra ele logo, enterra ele logo. Eu tô devendo pra você, Magno. Oi, oi, desculpa. O Clepo, o que eu tô devendo? O quê? Poxa, cara, patrinha. É, um cheito. 10 reais que ele ainda vai puxar uma granada ainda. Vou fazer igual o Clepão no Popo Azada, ó. Olha lá, já puxou a Mac 10, já puxou a Mac 10 já. Ah, não, mano. Mas ele não tá na live, não, Odisão? Oi? Ele não tá na live, não? Tá, não. O Mac 10 é proibido em x1, mano. Eu acho um que é melhor que tá, logo, né? Não, mano, a Mac 10 é muito apelo à precisão dela, véi. É, porque, mano, você nunca viu eu jogando de Mac 10, mano. Ô, Cleitone. Meu cara, não fiz a dele. Fala, porra, já chamou o Elisão aí, mano. Nossa, mano, chamar o, sei lá, o John Vlog, o John Vlog joga. De um milhão de reais? Não, não é um milhão, não. É cem mil, o gato, né? Que cem mil, rapaz? Cem mil, ele tirou um zero. Cem mil, irmão. Já é, não, é um milhão. É, cem mil, irmão. Aí, ó, até que enfim, o cara matou um aí, mas, pô, cara. Ô, mano. De Mac 10. Ele tá todo trollado, tá todo trollado. Joga sério aí, joga sério aí, ô, Clebão. Ixi, pegou a duas. Cleiton, 4.20, mandou 4 reais. Mano, sabe o que eu ia fazer hoje na live, ô, Edson? Tá ligado que eu não tenho carteira de motorista, né? Tem um volante aqui, em casa, que eu quase não uso. Eu nem sei como é que dirige. Eu vou botar um paixão simulador, mano. Dirigir na live. Caralho, que que é isso? Olha esse bug. Minha primeira vez dirigindo, ao vivo. Olha, bicho. Eu vou te falar, viu, velho. Na moral. Vancas! Por que você não deu um pau naquele cara que ameaçou vocês? Ah, doido, Clebão. Deus é mais, Clebão. Das torcidas lá, Racha. Tá maluco, mano. Deus é mais, Clebão. Aqui é a tiriga, só dou capa. Mano, olha a velocidade que o Clebber bota a gelo, mano. Ô, Magno, você sabia, Magno, que o fim do mundo tá próximo, Magno? Não, senhor, eu falei que o aceroide passou para a galera. Não, mas é sério, é sério. Tá, ô, fala a verdade. É sério, sério, o fim do mundo tá próximo, mano. É tipo, o Jesus tá voltando. Ah. É, e que igual ação, dá tempo. Vá se converter. Eita, Racha. Calma aqui, calma aqui, calma aqui. Não, peraí. Achou um bagulho lá na Antártica, não foi, ô, Racha? Não, lá é onde está os 200 anjos. Magno, calado. O que você acha com a pessoa, Magno? Ah. Uma pessoa que febou muito. Ixi, mano, só peitou. Ela tem um coração bom. Ela pode ser salva? Depende. Depende de quê? Depende de duas coisas. Primeiro, ela se arrepender dos seus pecados de coração e aceitar Jesus. Boa. Mas pra aceitar Jesus, ela não tem que ser batizado. Contra Magno revela. Depende também. Vou te explicar. O ladrão da cruz foi batizado? Já corri, já corri, Moreira. Não, contra Magno revela não dá não. Esse cara é muito bonzinho. Ô, Xel. O Jesus morreu com dois cabras. Do lado. Sim. De um lado ou de outro? Era os seus discípulos, né? Não, não, não. Um ladrão, um ladrão. Dois bandidos. Ah, tá. Aí, um deles falou pro Jesus assim, Mestre, lembra-te de mim quando é trás no teu céu. É muito melhor do que você tem aqui na Terra, Acha. Eu largo tudo, Magno. Pra, tipo... Mano, mano. Pior que é verdade. Olha, chega a reformar o pior. Caralho, mano. Juro, mano. Olha isso aqui. Nunca tinha havido aí. Os caras começaram a falar. Eu entrei no Insta que apareceu na hora, irmão. Olha isso aqui. E você vai ver que vai fazendo sentido as coisas que estão acontecendo. É, pô. Mas o núcleo da Terra parou, virou a desgrama aqui. É, mano. Quebrando. Ah, mano. Isso aí dá medo, mano. Eu dou três anos a cinco anos pra Jesus voltar. Três a cinco anos. Num máximo. Gui Maia mandou quatro reais. Ei, dá pra jogar. Quer jogar ou quer ir continuar fazendo alguma coisa com o FreeFans aqui, mano? E aí? Se várias não me satisfaz no meu banco de trás, então vai ser quem? Sinto que eu tô mais sagaz de um tempos atrás, eu tô mais além. Juro que eu gosto da grana, eu odeio a fama, mas sempre vem. Ela no banco da Rover, 50 caras me achou. Calma, respira. Vem sentando, vem rebolando. Tchau. Tchau. Obrigado.